O que importa se o tempo passou O que importa é aqui agora Toda hora é hora enquanto eu posso estar Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá O que importa se o pneu furou O que importa se vai decolar O que importa se escorregou O que importa é se levantar O que importa se a noite esfriou O que importa é saber amar O estado contente da mente Depende somente de acreditar O estado contente da mente Depende da gente é só acreditar Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá Gostou? Vai pegando, vai embalando, vai embalando